Bom dia pessoal, estou aqui novamente com a minha CB500X 2022 e eu vou falar rapidamente para vocês hoje aqui sobre alguns acessórios já instalados, o protetor de carenagem, instalei também aqui o protetor de mão que auxilia bastante chuva, vento e de repente o mato ou alguma coisa, a bolha longa que eu instalei e vou mostrar para vocês uma solução que eu encontrei para utilizar o meu GPS na minha motocicleta, o GPS que eu utilizava na GS1250 que é o Navigator 6 e como essa moto não tem o mesmo suporte original da GS, eu fiz uma adaptação que eu posso utilizar tanto o meu GPS quanto o meu celular. Aqui estão os protetores instalados, ele tem aqui essas pedaleiras para apoio de pé em viagem, bem bacana. Bom, então está aqui essa adaptação que eu fiz. O que acontece? Essa moto vem com esse suporte para você instalar um adaptador, um suporte para celular ou para GPS. Eu coloquei aqui um suporte para celular, eu posso prender o celular aqui, ele vem com duas USBs, eu fiz uma ligação direto no 12V da moto, porque essa moto ela vem aqui atrás, já com a espera aqui por baixo dessa carenagem. É só você enfiar a mão ali e puxar e você liga os fios ali. Ela vem também aqui, ó, com esse tampão que você tira e você compra na internet aquela tomadinha USB 12V, você coloca aqui e liga lá também. Eu não quis fazer isso porque eu já instalei esse que já vem com duas entradas USB. Então eu tenho aqui uma entrada para colocar o celular e tem essa outra que eu passei um cabo USB, passei aqui por baixo da carenagem da moto e deixei ele aqui para mim então poder utilizar isso aqui. O que que eu fiz? Esses adaptadores, né, esses suportes para você colocar celular, eles são meio que xing-lings, né? Difícil você achar um que presta no mercado. E ele vem com uma base de plástico e essa base de plástico, quando você coloca ela aqui, com o tempo, em viagem, sol, chuva, sol, novamente, isso vai ressecar, vai quebrar e você pode perder o seu aparelho. Então eu arranquei aquilo e eu coloquei direto aqui instalado no vidão da moto. E aí eu coloquei aqui, eu vou colocar uma iluminação aqui para mostrar melhor qual foi a adaptação que eu fiz. Ali, ó. Ali, ó. Eu coloquei ali dois enforca-gados, passei por dentro ali do conector que prende no suporte e fixei ele. E por baixo aqui, eu fiz um furo. Fiz um furo ali, ó. Por baixo, para poder colocar o cabo USB. E aí como funciona isso? Aqui, ó. Ficou bem, bem justo. Já testei. Aqui dentro eu estou usando o meu GPS, o navegator. Então, aí eu abro o zip, ele está aqui dentro. E ele está firme aqui porque eu prendi ele no conector. Isso para eu usar o GPS. Eu coloquei ali, ó. Ele está preso aqui por baixo. Fiz um buraco, enfiei ali. Para me desconectar, eu puxo ele aqui e desconecta. Quando eu vou conectar ele de volta, eu conecto ele aqui. Né? Ali na... Porque o GPS, ele tem essa entrada USB como se fosse um celular. Porque eu não achei uma base que eu conseguisse fazer uma adaptação. Então, eu posso usar tanto isso aqui como um celular. Diretamente no centro do guidão da moto. Eu costumo deixar ele... Eu fecho ele um pouco. Eu fecho ele não todo. Deixo o zip um pouco aberto. Com essa greta aqui para ventilar. Né? Para não esquentar muito o GPS ou o celular que estiver aqui dentro. Se chover, aí realmente eu fecho todo o zip. Se for o caso do celular. Porque o GPS eu posso deixar aberto. Porque ele é um GPS para moto, né? Então, ele pode... Ele é a prova d'água. Então, nas minhas viagens, eu posso usar aqui o meu celular. Ligar um USB nele aqui. Que eu tenho um USB mais curto. E eu já tenho um USB que já está ligado aqui. Se eu ligar a moto... Eu ligando a moto... Ela já liga o GPS. Porque já está ligado a USB, né? Aqui. Então, foi uma maneira bacana. Vou subir na moto aqui, ó. De eu viajar. E eu tenho o meu GPS. Na motocicleta. Tem a visão aqui do meu celular que vai estar aqui. Que normalmente eu coloco para passar a música e tal. E se alguém me ligar, eu vejo. Quem está me ligando. E ele já fica conectado no comunicador do meu capacete. Tem o GPS conectado no meu capacete. E todas as informações da moto. Bacana. Então, fica a dica. Eu tirei aquele suporte plástico. Ele é muito ruim. Eu já tive problemas de em viagem que ele quebrar. Quase perdi o aparelho. E agora ele fica bem no centro. Fica bem firme. Uma dica simples. Fiz com enforca gato. E passei no guidão da moto. Quando eu chegar no hotel, é óbvio. Eu vou abrir o zip. E vou tirar meu GPS. Vou desconectar o USB aqui. E vou guardar meu GPS para ninguém furtar o meu equipamento. Que é um equipamento caro, né? Um GPS. Aproveitando para a gente finalizar. Uma dica extra aqui, ó. Antena corta-pipa. Também instalei na minha moto. Um dos principais acessórios mais importantes. Porque a gente costuma instalar esses protetores na moto. Para proteger a moto. E muitas vezes esquece do motociclista, né? Do piloto. Isso aqui é para proteger o seu pescoço. Do cerol. Isso é importantíssimo, gente. Não viajem sem isso aqui. Porque isso aqui custa 20, 30 reais. Muito barato. Pela proteção que te dá. Você vai ver vídeo na internet aí. De motociclistas que pegaram linha de cerol. E a linha de cerol cortou bolha, cortou retrovisor, cortou jaqueta. Então imagina o que faria com o pescoço do motociclista se não tivesse a proteção dessa aqui. Então isso aqui eu sempre instalo em todas as minhas motos. Um dos primeiros acessórios assim que eu compro. Então galera, dica bacana, né? Para você fazer não só na CB500 como qualquer moto. Isso aqui você compra em qualquer lugar aí. Que vende acessórios para a informática, para o celular. Beleza? Coloquei isso aqui. Vou fazer uma viagem agora daqui a alguns dias. De aproximadamente 2 mil quilômetros. E eu já vou utilizar isso aqui na minha viagem. E vocês vão ver os vídeos aí no canal. Beleza? E para quem não é inscrito aí, se inscreva aí no canal. Deixe o joinha, compartilhe. E ajude o canal. Porque vou postar aí para vocês várias dicas bacanas. Principalmente relacionado a viagens. E relacionado a essa motocicleta. Essa nova motocicleta do canal aí. A CB500X. Um abraço. Um abraço.